Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar misturando todos os mesmos likes E eu vou começar por esse daqui Olha, eu vou mostrar como é que ele gosta de ser Ai gente, olha ele estica Olha gente, olha isso que eu sei fazer Gente, ele faz muito clique, olha Aí gente, eu vou misturar aqui, olha Agora eu vou botar dentro do pote A primeira parte Agora eu vou pra esse slime aqui Olha, ele é muito bom também Ai gente, ele é meio que uma gelele Tá? Quer dizer, ele é uma... Uma... Ele é uma quimeleca Que é... Com brilho e tem slime nela, olha Ela é desse jeito Agora eu vou misturar ela Aqui Gente, aqui Ela vai agora pro pote Tá muito boa gente Agora eu vou pra próxima Pra próxima slime Gente Eu tô muito animada nesse vídeo Ai meu Deus Deixa eu pegar aqui Olha gente Deixa eu botar aqui Gente, olha como é que tá Tá muito bom isso Só que ele tá um pouquinho grudentinho Então eu vou botar... Gente, eu não vou botar dentro do pote Que é a minha testa Que é muita pote Na minha mão Olha gente Aqui não tá fazendo tanto clique Porque como eu disse É uma quimeleca Misturada com slime E bitter Agora eu vou pra próxima Que é essa aqui Ela é uma linda rosa Com linda rosa E tem um... Ela ali Vou pegar um pedaço Deixa eu pegar Aqui Gente Já peguei Aqui do lado Olha gente Ele também tá muito Super bom Gente, é que eu não terminei De misturar a massa de EVA Tá? Mas isso daqui É a massa de EVA Olha gente Ele tá muito bom Muito esticante Agora eu vou botar Uou Que tá caindo Gente Tá super bom Agora eu vou pra um Dessa fileira Eu vou pra esse Gente, esse foi uma Uma das minhas amigas Que me deu O nome dela é Isabela Gente E a Isabela É E ela tem um canal Né, Mária A Isabela O canal dela Que é muito legal Bela Ferraz O nome do canal dela A gente vai botar Na descrição Eu vou botar aqui Na descrição Todos fazem muito clique Gente, agora eu vou pro próximo Eu vou pra esse daqui agora Gente, olha que fofo Eu ganhei quando eu fui lá no Sr. Nilson Eu fiz o Isaías pra Pim E ele tá muito bom Olha Um beijo Sr. Nilson Tô com muita saudade de você Olha gente Agora eu vou botar aqui Dentro Ai meu Deus Tá muito bom Todos esses slides Esse aqui foi o que eu botei agora Olha gente Esse daqui Agora gente Eu acho que eu vou pra esse Vamos botar Gente, olha Ele é um verde Gente E eu fiz ele em um vídeo Eu fiz ele no vídeo Dos Google Eu representei o O Hulk E o meu irmão Representou É O Ai foi qual o nome Homem de ferro Homem de ferro Agora eu vou Ai gente Tá difícil pegar ele Desse pote Agora Vamos pegar aqui Ele né Ai meu Deus Gente Ai beijo de Maria Gente, olha aqui Ele tá um pouquinho Do dentro também Então vamos botar logo Mas olha Ele grudou bastante Mas ele tá muito bom Ai gente Mas olha Ele tá muito bom E agora Eu vou pro próximo slide Deixa eu botar aqui Aqui Um pouquinho pro lado Né gente Vamos botar aqui Tupa Agora eu vou Pra esse último Daquela Da fileira Essa fileira Que jeito da paleta Eu tô muito Sciosa pra misturar A paleta Ai gente Olha Esse daqui Tá muito bom Ai meu Deus Ai ele já tá caindo Olha aí gente Esse daqui Ele é um roxo Ele é um roxo Vocês podem chamar de Lilás ou roxo Ele tá roxo Lilás Né Ele tem glitter Glitter Ele teve todos os tipos de glitter Ele tá parecendo que ele é muito colorido Gente ele tem pouco glitter Mas ele tem glitter colorido Né? Não é? Tem glitter colorido aí também Isso mesmo Vocês usaram Que vocês usaram Glitter colorido Vamos misturar Vamos misturar Aqui eu vou botar ele Olha gente Ele tá fazendo bastante clique Agora O meu papel Ele tá pequeno Eu tô muito acesa pra grande Gente Olha Mas olha como já tá lindo Tá muito lindo Tá muito lindo Olha gente Ele tá muito colorido Tá parecendo um arco-íris Tá muito lindo Agora eu vou pra esse meu slime Mostra a paleta Mostra essa paleta, Mari Ela é assim, ó Ela tem esse slime vermelho aqui, ó Mas olha Ela tá super lindo Abre ela pra mostrar pros amigos Olha Levanta um pouquinho, ó Gente, mistura um pouco desse slime, tá? Mas olha Ela ainda tá muito linda Agora eu vou Agora eu vou misturar esse daqui Aqui Ele, ó Gente, ele tá muito bom Muito bom É sério Muito Ele, olha Ele é um boro slime Ele tá muito bom Vamos ver se ele faz aquela coisinha Faz, gente Agora Vamos misturar Ficou muito lindo Gente, agora eu tenho esse slime aqui, ó Ele é super, mega bonito Ele tá super fofo Olha Ele tá muito lindo Ele é roxo Esse aqui é roxo, né? Esse aqui é roxo mesmo E ele tem bolinha de sabor azul Pra minha azul turquinha, gente Olha, agora eu vou misturar ele Super fofinho Agora eu vou pra esse ózinho Gente, que eu fui Eu fiz na festa da minha amiga Isabela Que eu vou botar o nome do canal dela aqui embaixo Que é Isabela Ferraz Mas o canal se chama Bela Ferraz É, Bela Ferraz Esse daqui, ó Esse daqui, ó Foi o que eu fiz na festa dela Que eu botei nessa paleta E, gente Veio mesmo Esse slime Ele veio aqui Só que Eu botei outro Olha Botei esse Agora eu vou misturar Agora eu vou pra esse Ai, meu Deus Esse daqui Gente, é a mesma coisa desse, tá? É o mesmo slime É o mesmo slime, gente Erros de gravação acontece, né? É Aqui, gente Vamos botar Gente, ele tá um pouquinho grudento Tá com bolinha de isopor, né, Mari? Pra mim, como eu disse É azul turquise Ele é muito lindo Gente, eu amo Eu amo todos esses meus slime Agora eu vou botar Esse daqui, ó Essa paleta Mostra aqui, Mari A paleta Olha, gente Eu vou abrir pra vocês verem melhor Tem vários slime Gente, esse derreteu Olha, gente Esse aí derreteu, né? Eita, mãe Eita, que longe, gente Gente, esse daqui Tá precisando de ativador Mas depois eu boto Vamos botar ele aqui Gente, eu resolvi ativar esse daqui Porque tava muito, mas Muito molho Aqui o ativador Gente, o ativador que eu vou embora Com água Vamos botar aqui Nesse slime Tá precisando de ativador Vamos botar grudendo Porque Vai se misturar Vai ficar duro Vai ficar duro Eu acho Mas vamos botar aqui Gente, que lindo Ai, meu amor Tá um pouquinho Bonitinho Mas Agora vamos pro próximo Que vai ser esse daqui Gente, eu vou Olha Um rosa claro esse, né? Esse é um rosa claro Diamante Hum Deixa eu ver o diamante marrom Agora eu vou botar Ai, gente Eu vou falar agora Deixa o seu like Se inscreve no canal E Clique no Seguindo A like A notificação Ai, gente Gente, agora Eu vou pegar Esse daqui Esse daqui É super lindo Tá Gente Aqui Olha Ele já Muito bom Olha Ele tá cheio de glitter Agora eu vou Misturar Ai, meu Deus Agora eu vou botar O próximo Agora eu vou botar Esse daqui Ele é super lindo Gente, olha Esse Esse aqui Eu fiz ele Com cola clir Só que Como ele tá Com tinta neon Ele é O neon Aranja Ele tá Super bonito Ele tem mais Bolinhas do porco São poucas, né É mais azul Turquesa Agora eu vou Botar Ele tá Super lindo Gente, agora eu vou Botar esse branco Também tá Molho Um pouquinho Porque Gente, ele Eu já fiz ele Eu deixei ele Um pouquinho Molho, tá Então Vamos botar Um pouquinho Gente, eu vou botar aqui No potinho Pronto Já soltou Ele é Ele é um branquinho Super fofo Eu amei esse branco Gente Amei de paixão Agora eu vou botar Gente, isso daqui É uma massa de EVA Eu vou botar Vamos botar aqui A massa de EVA Vocês já conhecem, né? Então vamos botar Gente, talvez fique boa Mas eu acho que o slime É muito grande Agora eu vou pro próximo Gente, esse daqui Tá super bom Muito bom Muito bom Olha Gente Eu amo muito Agora eu amo Super bom Afinou Gente, tem esse daqui Que é o gigante É o último, né? Esse é o último? Não Tem mais? Tem mais Gente, esse daqui Tá um pouquinho Quebradito Mas olha Ele tá bem bonito Vamos botar aqui Gente Gente, agora É esse daqui É esse daqui Olha Depois esse Gente, olha esse Esse tá super bom Já foi Gente Agora Esse daqui Esse daqui Gente Olha como é que ele tá Super bom Agora eu vou botar E gente Esse era o último Não era o último mesmo E agora é hora de misturar Vamos misturar Gente, eu vou começar daqui Gente, agora Aqui Tá ficando Nas slides Vamos tirar Do pote E mexer Olha Olha gente Olha gente Ele tá super bom Gente Ai, ele é super pesado Gente, ele tá Pesado Gente Gente, que cor vocês acham que vai ficar? Bota aqui rápido Eu vou contar até Dez Pra vocês Botarem aqui nos comentários Que cor vocês acham que vai ficar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Já bota aqui embaixo nos comentários Já E também Já se inscreveu E já deixou seu like Sim ou não Eu vou dar mais três minutos Um Dois Três Vocês já se inscreveram E já deixaram seu like? Então tá bom Vamos lá misturar Gente Se você botou certo Eu vou ficar muito feliz Porque gente Isso tá muito difícil de descobrir Que cor vai ficar, né mãe? Tá mesmo Porque tem várias cores juntas aí Agora vamos ver a cor final Qual vai ser a cor final Ai gente, é muito pesado Gente, é muito pesado Gente, eu vou montar aqui, ó O visualinho tá super bonito Gente, se você botou aqui lilás ou roxo Acertou Olha que cor linda, gente Tá muito linda E gente, agora eu vou tentar fazer o cocôzinho Olha gente Vou sentar aqui Vou tentar fazer o cocôzinho Gente, ela tá muito pesada Não sei se eu vou conseguir Ui, meu Deus Foi, gente Foi, fala a verdade Foi Foi Gente, isso aqui não ficou tão perfeito Assim, né Porque é difícil fazer Porque tá muito pesado Mas olha Muito linda, gente Gente, olha Olha que perfeição Gente, olha Gente Gente, abre muito Gente, eu vou aqui, ó Pra tentar fazer uma bolha Vamos tentar, gente Vai ficar muito grande Gente, foi Foi, gente Gente, tá muito linda Muito linda Olha Agora Outra bolha Gente, eu fiz Fiz uma bolha Olha Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente Gente, a bola ainda resistiu Gente, agora Vamos tentar fazer o espelho Vai ficar muito legal Tomara, né Vamos tentar Gente, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Clique no sininho Da as notificações Não se esqueça De ir lá no meu Instagram Se chama Mari Brito Oficial E tchau Foi muito legal Bye, bye Gente E, gente Ó, eu vou falar uma coisa Quem botou o lilás Acertou E com bonita Mas olha Que linda Ficou cheia de lilás Toda beleza Olha Muffin Man Yes, we know The Muffin Man Who lives